Meu ex levou minha gata, peraí. Já acabou, já não gostei da história. Vai atar da sua gata, porque ela é sua responsabilidade, tá, seguidor? Meu Deus, como assim levou a sua gata? Já pensou, Sueli? Eu termino com você e levo pirulita e paçoca? Não leva nada, tem que dividir a guarda. Ô, coração, se eu vou bater. Por que dividir guarda o quê? Eles são meus filhos. Não são nada, são meus. Mas a gente não vai terminar, não, porque é tranquilo. Vamos dar uma olhada nessa história aqui dos seguidores, que é uma história de roubo de animal. Salma, Gisele! Gisele! É um furto animalês. Vamos dar uma olhada nisso. Se você tem alguma história que quer mandar aqui pra gente, manda aqui pra esse meio que a gente vai ter o maior prazer de ler. Vamos lá. Olá, medrados, tudo bem? Adoro vocês e o canal. Obrigado pelo carinho. Vou tentar ser breve, mas a história é meio longa. Eu sou uma gateira de carteirinha, tenho alguns gatinhos. No entanto, uma das minhas gatinhas, vou chamar ela de Mimi pra essa história, era uma doçura só. Quando a pessoa fala que tem algumas gatinhas... Algumas gatinhas. É porque já sabemos que ela deve ter de 15 pra lá, tá? Não, eu tenho só dois. É, gateira de verdade é igual Suelen antes de me conhecer. Que tinha perebinha assim, de coceira, de pulga. Mentira! Que que isso que eu tinha, gente? É mentira! Eu tinha assim, cuidava do gato dela e dos gatos da rua. Gente... Todo mundo se apaixonava por ela. Se você chamasse, ela ia feito um cachorrinho. Eu já morava na mesma casa há um bom tempo e ela era uma... E era uma casa bem grande, que tinha um quintal que era praticamente uma chácara. Por isso, meus gatos ficavam soltos dentro de casa. Apesar disso, anos se passaram, eles nunca fugiram nem nada. Ah, então tinha liberdade de ir pra rua, né? Não, não precisava, porque era uma chácara, mas eles não fugiam. Sim, não, tranquilo. Mas corre riscos. É, exatamente. Mais ou menos, uns três anos atrás, conheci um cara de outra cidade, que a princípio parecia ser muito legal. Ele gostava de gato. Porque se você é gateira e ele não gosta de gato... Aí não dá zero. Ele pode ser bonito, ele pode ser rico, ele pode ser o que for. Vai dar ruim. Atencioso, gente boa, trabalhador, mas gosta de gato. Continua, pra gente saber. Como eu morava sozinha, quando começamos a nos relacionar, ele passou a frequentar a minha casa. Com algumas semanas ficando com ele, comecei a sentir que não era bem isso que eu queria. Desanimou. Então resolvi que não queria mais sair com ele. Nesse meio tempo, Mimí sumiu. Ah, Mimí. A culpa pode não ser do cara. Mimí, Mimí é uma gata da vida. Mimí é uma gata da vida. A gente tem um Mimí aqui que é pirulito. Se deixar a porta aberta, ele fome. Não, ele é completamente lacrado, porque ele é doido por rua há anos. E ele é do tipo safadinho, porque ele vai morar na casa dos outros e esquece da gente. Não, a gente já teve que resgatar ele numa casa uma vez. É sério, tá? Porque ele fugiu. Gente, eu me desesperei tanto, anos, na mesma casa e ela nunca saiu. Antes de adotar ela, ela era de rua. Então, mesmo que tivesse ido, não era boba. Eu acredito que ela não se perderia. Conheci o bairro, mais ou menos, né, gente? Depende do tamanho do bairro. Ah, não. Assim, não dá pra ficar despreocupado, porque alguém vai, pode pegar e fazer maldade, né? Ela gostava de passear comigo e com o meu cachorro. Quando levava ele, eu saía pra procurar ela todo santo dia. Pausa pra dizer que eu acho muito chique quando a pessoa passeia com gato. É, porque os nossos são apavoradíssimos. Não, não sai, não sai. Mas eu acho chique. O mais que pirulito goste de rua, ele é assustado. Meu sonho era levar meu gato pra surfar comigo. Já viu aquele vídeo do gato que surfa com o dono? Meu sonho. Mas isso aí é raridade. Primeiro porque eu não sei surfar direito, né? Segundo porque meu gato não vai querer sair. Coitado do gato. Esse cara ficou sabendo e se oferecia pra me ajudar todos os dias e eu não aceitava, porque ele não estava com a cabeça pra lidar com ele. Além da preocupação com a Mimi, ela ficou sumida por algumas semanas e eu cada vez mais chateada. Até que um dia o cara me chamou pra sair e esparecer a cabeça. Acabei aceitando e ele foi lá em casa me buscar. Chegando em casa, ele me pediu pra usar o meu banheiro. Enquanto esperava, minha gatinha simplesmente entrou pela minha janela. Gente, pensa na minha felicidade. Eu tava pronta pra sair e ela do nada em casa. E aconteceu isso com a gente. A gente briga pouco, mas teve uma briga que o nosso gato fugiu. E o Suelen brigou comigo porque eu não chorei, porque o nosso chuchu sumiu. Não é porque eu não choro. Não, era isso mesmo. Ela queria que eu desse um... Eu fiquei preocupado. Não, eu fiquei preocupado, mas ela queria que eu ficasse num canto chorando, gente. Pelo amor de Deus. Eu, inclusive, fui na casa dos vizinhos procurar o gato. Pulei muros. Cometi infrações. Não tinha ninguém em casa. Mas tudo mais. Cometi infrações. Tranquei ela lá dentro pra nunca mais sumir. Coitada da gata. Pra ela nunca mais sumir. Nunca mais sumir de perto de mim e sair. Estava com humor maravilhoso depois disso. Até o encontro foi bom, sabe? Mas é aquele negócio. Quando a gente não gosta, simplesmente não gosta. E eu não gostava dele. Então foi acabando aquela vontade de ficar com ele. Não foi acabando a vontade. Ela não foi nem surgindo. Novamente. Falei que não queria mais. Ele insistia tanto. Começou a aparecer em casa sem avisar. Fiquei a menina. Não desculpas pra ligar. Manda mensagem. E eu pedindo pra ele parar. E não parava. O pior chato é aquele que não se percebe como chato. É, né? Tipo, desiste. Todo mundo já teve um carrapatinho amoroso. Você já teve? Já teve. Não já um carrapatinho. Aquela pessoa que fala assim. Não quero você. E a pessoa fica. Eu simplesmente comecei a ignorar. Eu não bloqueei. Porque uma vez bloqueei ele. Ele achou de bom tom aparecer na porta da minha casa. Então eu queria pelo menos ter alguma noção se ele fosse fazer isso. Às vezes eu via ele passando pela minha casa e pelo meu trabalho. E ele era de outra cidade. Não tinha motivo pra estar lá. Perseguidor. Perseguidor. Manda foto, manda telefone, manda localização. Passei algumas semanas ignorando mensagem. Um belo dia ele parou. Um tempo depois, Mimi sumiu de novo. Mas que gata, hein? Meu Deus, Mimi é terrível. Já comecei a procurar ela por tudo canto novamente. Passaram dois dias dela sumida. O cara me manda mensagem de novo. Dessa vez assim. Oi, tudo bem? Como são seus gatos? Principalmente a Mimi. Ele pegou a Mimi. Foi estranha essa mensagem. Quando eu li essa mensagem, imediatamente me veio na cabeça que ele pegou minha gatinha. Mas eu não consegui responder ele. Gente, eu não sei explicar pra vocês o medo que senti naquele momento. Mas a gente conseguiu entender aqui. Porque... Deu medo. Ó, já é uma pessoa meio, né? Meio descontrolável. Eu tinha pavor, de verdade. Todo esse período de aparecer na minha porta sem avisar. Ver ele passando pela minha casa e meu trabalho. As mensagens que, ora, estava implorando pra voltar. Ora, me xingando. Tudo isso me fez ter medo dele. É pra ter medo mesmo, tá? É pra se afastar mesmo. Me sinta a pior pessoa do mundo. Porque eu não consegui confrontá-lo pra descobrir se ele estava mesmo com ela. Mas eu comecei a ficar de olho nas redes sociais dele pra ver se ela aparecia. E você deixou o Mimi com ele assim? Nossa, eu já estaria desesperado. Um dia... Não, Suelen teria medo. Mas se envolvesse os gatos, o medo vai embora. É sério. O medo vai embora na hora. Gente, Suelen é irracional quando o assunto é gato, tá? Ah, meus filhotes. Sério, Suelen enfrenta qualquer um. De verdade, um dia ele postou uma foto de dois gatinhos. Ele não tinha gato antes. Mas um, ele não mostrou muito detalhe. Só dava pra ver a barriguinha. E, gente, parecia demais com a minha gatinha. Resolvi que ia ficar de olho. Através de outras pessoas. Não queria ele vendo que eu visualizava o perfil dele. Pra não imaginar que eu estava interessada. Olha só. Meu Deus. Você quer stalkear, você quer fuxicar, mas você não quer dar a entender. Mas ela quer a gata, ela não quer ele. Você quer a gata, exatamente. Mas ele bloqueou todos os contatos que tinham qualquer ligação comigo e fechou o perfil dele. Então, pra que ele posta foto, né? Estranho, né? Não tô entendendo. Gente, ó... É, meio esquisito isso aí. Uma pessoa da minha confiança, um amigo da Poli, uma vez foi até tentar falar com ele na casa dele pra verificar se ela estava lá. Mas ele mora em um condomínio e não autorizou a entrada. Vocês acham que é coisa da minha cabeça ou acham que ele pode ter mesmo pego a minha gata? Isso já tem anos. Ah, ela não sabe. Não sabe mais que você é mimi. Isso já tem anos e eu ainda fico de olho nas redes sociais caso ela fuja e alguém faça algum post. Nunca vou desistir de encontrar ela. Não acho que ele faria mal pra ela. Pelo menos quero acreditar que não faria. Mas não saber o que aconteceu dói demais. Nossa. PS, só parei de ver ele passando pela minha casa e pelo meu trabalho quando eu mudei de casa e de emprego. Caramba, não achou a gata e continua suspeitando que foi ele que pegou. Eu não vou conseguir dormir sem saber se é mimi ou não. Me dá um endereço. Caramba, anos. Onde é que é? Aí, sério, eu pedi pra um amigo fazer amizade ou então pra uma amiga fingir que tá em cima dele, entendeu? Caramba, sei lá. Vai no apartamento, tira foto. O que você faria? Ah, sei lá. Acho que eu voltaria a fingir que tinha interesse nele. Ai, Suelen, é perigoso demais. Ué, mas eu vou fazer o quê? Eu pedi um amigo da Poli pra vigiar. Tá, mas olha só, gente, não segue o conselho Suelen, não. Ela tá sendo irracional, completamente irresponsável por causa de uma gatinha, tá? Verdade, mas eu faria. Você fingiria que tá interessada? Eu fingiria. Resgataria a gata e depois não. Exato, mas a minha mudava de estado. Caraca, Suelen. Sério, às vezes eu tenho medo de você, sabia? É isso, gente. O que vocês fariam? Quero ouvir, quero ler comentários de vocês porque eu não sei nem o que dizer direito. Diz aí pra gente, tá bom? E seguidora, você já tá em outra cidade, em outra casa, em outro emprego. Agora também não tem mais muito o que fazer, né? Mas enfim. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.